Pergunta, em uma das suas respostas você chamou a atenção para o fato? Para o fato sequer. Tem uma pergunta que sempre me chamou a atenção. A pergunta é, você quer o que deseja? Essa pergunta pode nos ajudar ou é somente um jogo de palavras? Essa também vai entrar como um tema. Mocho, obrigado pela pergunta. Nas de terça-feira nós não pôde responder toda a questão do que ler que me foi feito. Então vou aproveitar e fazer mais um tema para a próxima terça. O que ler. Eu acabei de dizer, e é, vamos dizer, a base do bem viver, é o segredo da vida. O entender que toda razão, toda tiaxão racional, ela é feita no sentido de propor uma desarmonia com o mundo. E para ver se você aceita esta proposição e ase com o seu egoíno. E um dos maiores elementos usados pela razão para guiar a discórdia está no querer. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. É a razão que guia imensa quantidade de quereres. E que vai colocando, e se você não está atento, se você não está querendo se libertar da razão, se você não consegue entender as quiações mentais, a colchão da quiação mental, é só sofrimento que você tem, porque a própria razão que guia o querer, guia o não conseguir. Mas para ela não tem o menor problema, você não conseguir o que você quer. Por quê? Porque o Estado já está feito. E é por lixo que eu posso lhe dizer que mais um instrumento da razão é muito chips. Querer, querer. A razão não quer nada. O que ela quer é querer. O que ela quer é que você que ela. Ou seja, que você embarque na ideia de que te xija, de que é bom, de que aquilo vai ser útil, de que aquilo vai ajudar, de que aquilo é o melhor para você. Veja, quem quer alguma coisa, já tem de cara, pelo menos 50% de chance de não ter. Porque pode conseguir, pode não conseguir. E a razão é como se fosse quem aposta na razão, quem embarca na razão, dentro do instrumento que lê, é como se jogasse numa oleta, apostasse fissas em algo que não existe, em algo que não tem, em algo principalmente que não depende dele para conseguir. não dependo de você conseguir o que você quer. 99% dos seus sonhos, das suas ambições, são temas que nós ainda vamos conversar, depende do mundo, depende da vida, depende do outro. Ou seja, depende da razão que há que você ter. É isso, filho. A razão só quer querer, porque ela também não precisa de nada. Nem você precisa de nada. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, você não vai conseguir ganhar nada, se não tiver o merecimento. E esse merecimento nós já falamos, depende do que você escolheu antes da encarnação, não depende do que faz agora. Então, se tudo que você escreveu lá atrás, você vai receber agora, o que que você vai, por que que você perde tempo, querendo o que não tem? Por que que você cai nessa pegadinha da razão, e fica doido querendo ter alguma coisa, que não consegue, e vem com ansiedade, e vem com preocupação, e tudo isso, lhe levando à desarmonia com a vida. Lhe levando à contaliedade. Entendam, você não precisa de nada. porque tudo que você merece e merece ter, de acordo com o que você pediu antes da encarnação, vai receber. Deus não vai deixar de lhe dar até o último tutão que você pediu. Não vai. E se você não tem, é porque não é para ter, não é cheio, você não pediu. É isso que pode lhe ajudar. Eu costumo sempre dizer, já falei muito isso, a fase do caminhão, Deus deu a cada um a sua vida, para cada um cuidar da sua. e esse é o problema, você não cuida do que você tem, porque está sempre querendo o que não tem. E aí, quando o que tem acaba, você diz, meu Deus, o que eu fiz? Foi viver num mundo à parte, um mundo do querer, um mundo do desejar, um mundo do sonhar, um mundo da esperança. Sabe? Quem tem esperança, morre. Morre esperando. não, filho, dá-lhe ao outro o que você quer para você, é você, dá-lhe ao outro, o que ele receber. Por quê? Porque a vida, Pixi já chega em vida, dentro da satisfação, dentro da consciência, de que você já tem tudo o que você quer, e não quer mais nada. Ou melhor, tudo o que você precisa. É que, as pessoas não votam muito dessa questão de merecimento, de precisar, porque sempre acham que Pixi já é um demais, que merecem mais, né? Mas se Deus dá a cada um segundo as suas obras, cada um recebe aquilo que pediu, e cada um tem aquilo que pediu. É, filho, esse, como eu disse, é mais um tema para nós conversar. Querer. Entendam isso, a mente quer querer, ela quer criar quereres para testar o seu egoísmo. Você vai se apegar a querer? Você vai se apegar a ter que ter? Você vai se apegar a sonhar em ter? É aí que é a hora de você buscar a harmonia. Tá certo, eu quero ter isso, eu quero, mas não tenho. Então eu vou viver o que eu tenho. Aliás, é outra coisa que eu também falei muito nesse 20 e tanto ano. Eu sempre disse, a maior mentira que o cheiro humano conta é dizer que ama tudo o que tem, mas não tem tudo o que ama. Se você ainda quer alguma coisa, é porque você não ama o que você tem. Porque você ainda sente falta de alguma coisa. Porque você ainda se acha incompleto por alguma coisa. Não, não vivam o querer que a mente queia. Diga para ela, se for para ter, Deus vai me dar. Então, sabe, eu não vou ficar aqui vivendo de esperança, vivendo de sonho, de querer alguma coisa. Tá certo? Este é mais um tema para nós conversar na texapela. É mais um instrumento forte da razão. A razão guia o querer, querer, para ver se você vai querer, querer. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, prepara um ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista e comênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. e, portanto, para a vida espiritualista e, portanto, para a vida espiritualista